Eu vejo que atualmente tem muita gente que está com aquela dúvida do Eu devo ou não devo tomar a vacina contra o coronavírus? Por algumas razões, e aqui eu queria dizer, não diretamente se você deve ou não deve Porque a opção deve ser sua, mas eu vou dizer mitos que as pessoas têm Para daí você tomar a sua decisão melhor se você deve ou não deve tomar essa vacina As pessoas falam ainda hoje sobre, ah, estão dando a vacina e tal Porque querem fazer o controle populacional, que foi a mesma coisa que disseram por causa do vírus O vírus veio por causa do controle populacional Galera, se alguém quiser fazer um controle populacional Supondo que isso de alguma maneira seja lucrativo para ele Onde é somente com conspiração que aparenta ter lucratividade Porque na prática não tem nenhum ramo Se você tem alguma coisa, você tem cliente, você fica com menos cliente Você está perdendo dinheiro Nenhum setor você tem lucro pela população do mundo ser menor Isso é menos cliente, é menos mão de obra, é menos tudo Então já não tem sentido Mas vamos ainda supor, vamos supor ainda que realmente é um controle populacional Supondo isso ainda, supondo Existem meios muito melhores do que mandar um vírus Que aí você iria matar pessoas que você queria que morressem E iria matar também pessoas que você não queria que morressem Então controle populacional é uma maneira bem atrasada para fazer isso Existem maneiras muito melhores de você matar as pessoas específicas que você quer Muito mais barato do que espalhando um vírus pelo mundo E mesmo assim as pessoas nem iriam desconfiar Que fosse um controle populacional Porque são métodos muito mais, digamos, privilegiados, silenciosos, privatizados E se o controle populacional for mediante a vacina Aí é que piorou mesmo Porque a vacina vai ser aplicada em todo mundo Então não é É porque a China quer se tornar a maior economia do mundo Ela quer se tornar a maior economia do mundo Assim como qualquer país quer se tornar a maior economia do mundo Mas todo mundo foi abalado com essa questão Então não Ao menos que eles tentaram e foram bem infelizes no resultado dele Uma vez que as quedas de lojas chinesas caíram muito E o resultado maior que teve continuou sendo de empresas americanas dos Estados Unidos Então não, não é por isso não E um terceiro que ainda tem muito isso é grupo de risco E se eu tomar a vacina e acabar que eu morra Ou acabar que eu fique com alguma doença muito séria e tal Vamos lá Eu até deixei aqui, ó Aberto aqui em um site específico de educação e medicina Para você entender que antes de ser aprovada uma vacina Ela tem que passar por esses critérios Então olha só Na fase 1 Ela tem que passar por testes com pequenos grupos de pessoas Dezenas ou centenas No máximo para entender se a vacina causa ou não efeitos colaterais E para verificar dosagens mais adequadas Então precisa dos primeiros cobaias Depois ela vai para a fase 2 Que é centenas ou até milhares de voluntários São todos examinados Além de possíveis efeitos colaterais Então aqui já examina os efeitos colaterais Caso você tenha problema de hipertensão Tenha problema disso, tenha problema daquilo Aqui já vai ser examinado tudo isso Começa a ser medido o efeito da vacina no sistema imunológico Fase 3 O sistema imunológico é aplicado em milhares de pessoas em diferentes locais Para verificar se na prática ela evita o covid-19 E não provoca reações adversárias inaceitáveis Se tudo isso der certo Os órgãos reguladores aprovam Se tudo isso der certo Aí que eles aprovam a distribuição da vacina Em outras palavras galera A vacina é bem testada antes de ser aprovada Então o momento que vão aplicar em você Pode sim acontecer de você ter um inchaço no braço De você ter uma coceira Pode acontecer de você ter esse tipo de reação Mas são reações que você já teria em si Com outras vacinas Que o teu sistema imunológico não se dê tão bem Mas não é algo grandioso É como por exemplo você comer uma comida Que não estava muito bem conservada Ou alguma coisa assim Aí o teu corpo rejeita Mas você não vai morrer por isso Entende? Então todas as vacinas são testadas Eles testam a dosagem Porque você deve saber que quando você aplica uma vacina em você Eles colocam o vírus Só que o vírus bastante fraco Para o teu corpo poder vencer o vírus E deixar o sistema imunológico pronto Para caso o vírus tente infectar você O teu corpo já está preparado Seria algo similar Como alguém vai tentar roubar a sua casa E aí você ficou sabendo Com antecedência que essa pessoa iria tentar fazer isso E daí você se prepara Chama todo mundo ao redor Com armamento Chama a polícia E quando essa pessoa chega na sua casa Para tentar efetuar o assalto Ele não consegue Pelo fato de que você já se antecipou para isso Então a vacina faz isso Ela coloca uma dosagem pequena Da doença Só que uma dosagem extremamente pequena E a doença já fragilizada Porém ainda viva A tal ponto que seu corpo consiga vencê-la E o sistema imunológico estará pronto Então assim Vamos tirar essa coisa da esquerda Da direita Da militância Essa coisa do conservadorismo Do disso Do daquilo galera Vamos deixar isso de lado E vamos somente tomar vacina Se depois você quiser falar mal Da direita Quiser falar mal da esquerda Dane-se Isso é problema seu Agora No momento não vamos fazer isso Já aconteceu em situações anteriores Como por exemplo Gripes anteriores Em vários lugares do mundo Em que pessoas se negaram a tomar vacina E a porcaria da doença evoluiu E aí todo mundo que foi vacinado Teve que ser vacinado de novo Porque Porque o vírus evoluiu E quem foi vacinado Não era mais aquele vírus Daquele jeito que foi vacinado Já estava evoluído Assim como Caso você não saiba Caso você pegue dengue Uma vez Você não está em leso Porque existe a dengue 1 Dengue 2 E dengue 3 Esses 3 tipos Dengue 1 Dengue 2 E dengue 3 São os 3 tipos de dengue Que existem Então se você pegou dengue Uma vez Não significa dizer Que você está livre Porque existem 3 tipos de dengue Entendeu? Então é igual Se o covid evolui E só metade da população Está vacinada E a outra não Pode ser que essa metade Que está vacinada Não está com o sistema imunológico Preparado Para esse vírus Já evoluído Então Toma a porcaria da vacina E aqui eu não estou querendo Te forçar não Volto a dizer Isso é uma opção sua Mas Cara Deixa para discutir Direito ou esquerda Depois Primeiro toma a porcaria Da vacina Depois vai falar Que um não presta Que o outro não presta Que isso Que aquilo Que é o governo Querendo fazer isso É controle populacional É iluminato É o que for Depois você vai falar Essa porcaria Mas primeiro só toma A porcaria da vacina Tá? Porque Não vamos deixar Ignorância Galera A gente já está Em uma sociedade Bem evoluída Não vamos deixar Ignorância reinar Porque essa ignorância Já matou milhares De pessoas anteriormente E Desse jeito Nós podemos estar falando De milhões morrer Por causa dessa ignorância Porque imagine Que o vírus evolui E A vacina Que foi aplicada Na metade do mundo Não está mais fazendo efeito Porque o vírus evoluiu Por causa que a metade do mundo Não quis tomar Porém O processo de fabricação Da vacina evoluída Do vírus evoluído Precisa de um novo estudo Isso pode indicar Mais dois anos de estudo Isso significa dizer Uma quantidade enorme De pessoas que vão Morrer Então Toma a porcaria da vacina Depois você vai reclamar Disso Vai reclamar daquilo Mas só toma a porcaria da vacina Não seja tão burro Quanto o nosso presidente Que Ah dane-se Se você é de esquerda ou de direita E acha isso E acha disso Daquele Se ele é um mito Ele é uma mula sem cabeça Porque É burrice galera O que ele está falando É burrice É burrice É burrice Se você concorda com isso Eu não estou dizendo Que você é burro Mas Eu estou dizendo Que você está sendo uma pessoa Que está querendo pensar Querendo trazer tudo Por direita ou por esquerda Que se dane A direita ou a esquerda Primeiro se cuide Tá bom Então é isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.